Graças e paz, meu irmão, graças e paz, minhas irmãs, que Deus vos abençoe. Quero deixar aqui uma palavra especial para a tua vida, para te edificar. Você que tem a tua Bíblia aí nesse momento, na tua casa, ou você não tem a Bíblia, escute só. Você que tem a tua Bíblia, você vai abrir aí. João capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Aleluias! É um prazer ter você aqui comigo aqui, pelo YouTube, por esse canal, canal do YouTube. Wagner Remendonça 2021. É um prazer ter você aqui novamente comigo. Então já compartilha esse vídeo, já dê o like, se inscreva no canal, para que esse canal possa crescer, em nome de Jesus, ok? João capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim, olha que palavra abençoada para a tua vida, hein? Deus te colocou nesse canal aqui para te abençoar. Aleluias! Como eu digo sempre, esse canal tem a palavra de Deus que é o mais importante, mas também tem diversidade. Passeios, lazer, gincanas, brincadeiras, culinária, vai ter de tudo nesse canal aqui. Tudo para abençoar, tudo para diversificar, tudo para divertir o povo de Deus e o não povo de Deus. Porque esse canal aqui não é só do povo de Deus. Ah, é evangélico. Daí é só canal de evangélico. Não! É um canal para todas as religiões. Ou a pessoa que não tem religião é para você também. Amém? Diz assim a palavra de Deus. João 14, versículo 1. Não se eturbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que também estejais onde eu estiver. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse-lhe. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então conhecemos o caminho? Jesus lhe respondeu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também a meu pai. Já agora o conheceis e tendes ouvisto. Filipe lhe disse. Senhor, mostra-nos, ó Pai. E isso nos basta. Jesus lhe disse. Filipe, há tanto tempo estou convosco. E tu não me conheces? Quem me vê, vê ao pai. Como pode dizer, mostra-me ao pai. Não credes que eu estou no pai e o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas digo, mas o pai que permanece em mim, realiza suas obras. Credes em mim, quando eu digo, estou no pai e que o pai está em mim. Pelo menos credes, por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que realizo e outras maiores fará, porque eu vou para o pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Se me pedires algo em meu nome, eu vos farei. Aleluia. Olha que palavra abençoada para a tua vida. Olha que palavra tremenda que é essa. Não se perturbe o vosso coração. Eu creio que eu posso estar aqui falando com tantas pessoas aqui com complexo de inferioridade, dizendo que eu não é ninguém, que ninguém gosta dela. Ah, ninguém gosta de mim. Todo mundo me abandona. O meu esposo me abandona. Ah, a minha mulher não tem me dado atenção. Ah, lá na igreja eu estou em último lugar. Ninguém fala comigo. É aquilo, aquilo outro. Ah, no meu trabalho eu sou o último ali a ser honrado pelo meu patrão. Querido, não se turbe o vosso coração não. Crie somente em Deus. Isso daí é café com leite para Deus, querido. Isso daí é café com leite para Deus. Para Deus nada é impossível. Ele diz ainda mais na tua palavra. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha aí. Deus te abençoa na terra e te abençoa com a tua ida para o céu também. Então não se perturba. As coisas aqui da terra, querido, são passageiras, mas as dos céus são para sempre. Eu costumo dizer sempre lá na nossa igreja, será que Deus quer você aqui nessa terra vivendo uma vida miserável? Não. Deus quer você, querido, vivendo bem. Porque a própria palavra de Deus diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas o ruim é a pessoa deixar as coisas materiais entrar no teu coração. Um cristão, o cristão pode ser rico, pode ter empresas. Desde que ele não deixe a sua riqueza, o seu carro, a sua casa, ser maior do que Deus no teu coração. Porque tem muito rico que vai para o céu, querido. Que serve a Deus, mas o seu coração não está nas coisas materiais, nas coisas que ele possui. Mas tem muito pobre, metido, orgulhoso. Que tem um carrinho ali, tem uma casinha ali, quer ser melhor do que o outro. É. Querem ser melhor do que o outro e não vai para o céu por causa disso. Porque colocou um objeto que muitas vezes não tem nem tanto valor. O coração esqueceu de Deus. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus, pastor. Não importa. O primeiro lugar do teu coração não pode pertencer a ninguém. Não pode pertencer a nada. Tem que pertencer a Jesus e pronto, acabou. Aleluia. Então, querido, você quer participar dessa morada que diz aqui, na casa do meu pai há muitas moradas? Então, não deixe nada desse mundo tocar no teu coração, tomar conta do lugar de Deus, que aí, dentro do teu coraçãozinho aí, queridos. E olha só que interessante. Esse vídeo é rápido. Amém? Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que também estejais onde eu estiver. Olha só. Nós pertencemos então a quem? A Jesus. E quantas pessoas, quantas seitas, há, por esse mundo afora, que não aceitam Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E olha que usam a palavra, hein? Querem dar banho de palavra nos outros. Mas não aceitam Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador. Aí muitos vão lá e pregam lá em Isaías. Não, mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Queridos, Jesus e o Senhor é a mesma coisa. O Senhor Jeová e o Senhor Jesus. Porque é o Pai e o Filho. A palavra de Deus diz, eu não me recordo aqui direito, aqui, o capítulo, o versículo, mas a palavra de Deus diz que Jesus foi criado um pouco menor do que Deus. Então, Deus não perdeu a glória para Jesus. Muito pelo contrário. Deus está sendo glorificado através de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia! Deus, cantar é a bela, abasai. Eita, glórias! Deus, ele tem palavra para a tua vida. Deus, ele quer te salvar, meu irmão. Deus, ele quer te salvar, minha irmã. Aleluia! E o nome certo do teu Salvador é Jesus Cristo. Aleluia! Nós, cristãos evangélicos, também cristãos católicos, nós cremos que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que ele morreu na cruz por nós. Amém? Glórias a Deus! Versículo 4 Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Aí vem lá. Tomé. Ei, Jesus. Versículo 5 Tomé, ele disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então conhecemos o caminho? Olha a pergunta. Olha a pergunta do abençoado para não dizer outra palavra. Jesus lhe respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quer dizer, quando você eleva as suas orações a Jesus, é a mesma coisa que você está elevando as suas orações a o Deus Pai, ao Senhor Jeová. Amém? Guarda bem essa palavra. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer, vem ao Pai. você orando, você vindo a Jesus, você também está indo ao mesmo tempo ao Pai, que é o Senhor Jeová. Aleluia! Glórias a Deus! Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também o meu Pai. Já agora o conheceis e o tenho visto. Olha só. Aí chega outro abençoado também. Chega Felipe aí, versículo 8. Aí de João 14, versículo 8. Felipe diz, Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso não basta. queridos, os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, bebiam com Jesus, viam os milagres de Jesus na frente de seus olhos acontecerem, mas no final não conheciam a Jesus. assim também há muitas pessoas dentro da igreja. Dizem, andam com Jesus, veem os milagres de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não conhecem. Jesus diz que nós temos que ter um bom coração, temos que levar a palavra com amor. Tem pessoas que querem ali levar ali, impor a palavra ao próximo. Não! Nós não podemos impor a palavra ao próximo. Temos que sim chegar e ensinar a pessoa a gostar, a ter o desejo de ouvir a palavra de Deus e cumpri-la a ela. A mesma coisa é o dízimo, querido. Lá no nosso ministério, na nossa igreja, nós não obrigamos ninguém a dar o dízimo. Tanto que lá não fica nada em quadro. Lá, ah, dízimo, fulano de tal deu o dízimo tanto, fulano de tal não deu o dízimo para envergonhar ninguém. Lá todo mundo que vai dar o seu dízimo, eles dão por coração. E é assim que tem que ser. Não por obrigação, tem que ser por coração. aleluias. A pessoa vai dizimar, vai contribuir o seu dízimo para a obra de Deus, então ela vai dar de coração. Ela vai abrir o teu coração, não. Eu tenho que dar porque a obra de Deus ela precisa. O pastor precisa lá pagar o aluguel da igreja, o pastor precisa pagar a água, o pastor precisa pagar lá a documentação da igreja, é isso, aquilo, o outro. Pronto. Então, os pastores eles têm que ensinar e não obrigar nada. Porque a pessoa quando ela dá o seu dízimo obrigado ali, quando ela achar, esse daí não é compromisso, eu vou dar meu dízimo mas eu não podia dar. O que vai adiantar? Nada. Como é que a pessoa vai receber uma bênção? Dando algo que não é dele para Deus. Sendo que já é de Deus, a décima parte já é de Deus, 10%. Aleluia. Glórias a Deus. E no Antigo Testamento havia o dízimo. Hoje, hoje em dia, querido, tem muito pastor que vai bater muito agora. Hoje, o dízimo, o pastor nenhum pode obrigar a sua ovelha a dar. Ele tem que ensinar a ovelha a dar por amor o dízimo. Nenhum pastor tem o direito de chegar você vai ter que dar o dízimo e acabou e pronto, aqui a igreja... Não. É por amor. Lá na minha igreja eu não obrigo a ninguém, todo mundo é dizimista. Porque eu ensino na base do amor que a igreja do Senhor precisa para se manter com as portas abertas. E é isso que nós temos, queridos, que fazer pregar o amor e não colocar pressão, costumes, colocar medo é amor em primeiro lugar. Porque sem amor nada disso que nós estamos hoje vivenciando agora. Nesse momento aqui, essa palavra que eu estou falando com você não estaria sendo feita se não fosse através do amor de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário por nós. Amém? Aleluia. Onde mesmo que eu parei? O Jeová. Aleluia. Versículo 9, né? Se eu não me engano. Vamos aí. Jesus lhe disse Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces? Quem me vê vê o Pai. Como podes dizer mostra-me o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Olha que maravilha! Nesse momento tanto Tomé tanto Filipe passaram a conhecer a Jesus. Aleluia. Passaram a conhecer a Jesus. Mas só que depois se esqueceram de novo. Ué, pastor, como? É. Nesse momento se conheceram a Jesus porque Jesus explicou. Mas quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário e ressuscitou e foram lá do recado ninguém quis acreditar. e Jesus tinha falado, né? Que é o terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Quando foram lá dar o recado lá as irmãs foram lá dar o recado lá que Jesus não estava mais lá tinha ressuscitado ninguém acreditou. Quer dizer esqueceram de conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Olha isso tem acontecido em muitas igrejas pessoas enquanto está tudo bem é Deus pra lá Deus pra cá ou glória a Deus aleluia quando passa na prova quando passa o aperto ah, Senhor o Senhor me abandonou ah, meu Deus o Senhor não existe queridos Senhor existe está te vendo nesse momento aleluia o Senhor Ele está pronto a ouvir essas petições é no silêncio que Deus trabalha é no silêncio que Deus age então deixa Deus agir no silêncio você pode pensar que Deus te abandonou mas não te abandonou não Ele está agindo no silêncio amém glória a Deus vamos adiantar aqui versículo é versículo 11 vamos ver credes em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim pelo menos crede por causa das mesmas obras em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu realizo e outras maiores fará porque eu vou para o Pai Jesus Ele precisou voltar para o céu versículo 13 olha só você que quer fazer um pedido olha o nome certo que você tem que fazer o pedido a tua oração olha e tudo quanto pedires em meu nome isso farei nome de quem Jesus a fim de que o Pai seja glorificado no Filho olha o que eu digo quando você pede coisas a Jesus o Senhor Jeová é glorificado nos céus olha que maravilha aleluia versículo 14 para terminarmos se me pedires algo em meu nome eu o farei aí muitas das vezes você diz assim mas eu tenho pedido tantas coisas ao Senhor e o Senhor não tem feito está demorando demais calma o tempo é o tempo do Senhor não é o mesmo tempo da gente amém creia nisso e que Deus Ele possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus amém então não se turpe o vosso coração creia em Deus creia em Jesus Cristo aleluia e tudo que você vier pedir na sua oração peça em nome de Jesus amém pai muito obrigado Senhor por esse que é a questão Senhor vendo meu pai este vídeo aqui pelo Youtube pelo Whatsapp Facebook não sei em qual rede social que essa pessoa vai estar acompanhando mas que no nome do Senhor Jesus essa pessoa ela possa ser abençoada e abençoada em nome do Senhor amém queridos continue acompanhando nossos vídeos deixe o like se inscreva no canal compartilhe o link do canal Wagner Mendonça 2021 para os seus familiares compartilhe no grupo do Facebook compartilhe no grupo do Whatsapp da família dos seus amigos da empresa compartilhe para que esse canal possa crescer para que nós possamos monetizar esse canal e possamos estar comprando equipamentos melhores para estarmos trazendo uma melhor qualidade de som de vídeo de imagem para você em nome do Senhor Jesus amém graças e paz e que Deus ele possa estar abençoando a tua vida em nome de Jesus um beijão no coração de todos graças e paz em nome de Jesus